Muitas lutas e está chegando mais gente, daqui a pouquinho está chegando as agentes comunitárias de saúde que também estão fazendo outra manifestação e amanhã é a manifestação dos servidores municipais que amanhã é o dia da greve geral, a greve que a CURS está puxando em todo o país e o sindicato de servidores está aderindo e amanhã novamente a população de Calcaia presenciará mais manifestações para que Calcaia mude, para que Calcaia avance o nosso estado também e o Brasil Vamos agora ouvir também do assentamento Santa Bárbara, a companheira Maria Lucimar